Muito bem, vamos mostrar agora como funciona o software baseado no método de Monte Carlo, conhecido por PCXMC, versão 2.0. Vamos iniciar aqui, clique duplo no ícone, certo? Esse é um software desenvolvido na Finlândia que tem como objetivo calcular a dose em fantomas ou eventualmente em pacientes durante exames radiográficos. Então a primeira coisa que tem que ser feita é escolher aqui Examination Data, dados do exame. Então nesta tela aqui, que é a primeira tela que a gente tem que preencher de dados, o que a gente tem? Então a gente tem aqui um Reader Test, seria um cabeçalho depois do relatório que você quiser fazer, só para basicamente identificar qual foi a sala, o exame, enfim, algumas condições que você queira colocar aqui para informar. Então a primeira informação que a gente coloca é a idade do nosso fantoma, certo? Ou seja, a representação do ser humano. Se é um adulto ou se é um adolescente, uma criança, 15, 10, 5, 1 ano de idade. Vamos deixar aqui adulto, tá? Quando você escolhe, ele vai te dar já um padrão. Ele sempre avisa aqui qual é o padrão dessa criança ou desse adulto, certo? E vai copiar aqui. Caso que é comum você ter ou um paciente real, né? Ou mesmo um fantoma que tem dimensões diferentes, você pode facilmente alterar esses valores. Então de repente o nosso fantoma tem 1,70m, tem 1,65m ou 1,90m. Então você vai alterar aqui. Da mesma maneira, se você quer, como existem alguns fantomas, que é possível você adicionar uma massa extra e fazer um paciente obeso, um fantoma obeso. Então também você pode alterar aqui esses valores. Também é possível fazer a questão dos braços. Se você quer calcular com os braços ou não. Qual a importância disso? Se você for fazer um exame, por exemplo, lateral, perfil, muitas vezes o paciente tem que levantar os braços, né? Para justamente não aparecer os braços na imagem. Então você pode tirar, porque se você deixar os braços, essa radiação vai ser absorvida pelos braços e vai chegar menos, então, nos órgãos, na parte de interesse. Então, feito aqui a adaptação, o ajuste de peso e altura do paciente, se vai ou não incluir os braços no cálculo da radiação, enfim, você passa para os dados de geometria, certo? O que são esses dados de geometria? Primeiro, distância do foco da emissão da radiação, certo? Até a superfície inicial do paciente, representada aqui, então, por essa área aqui desenhada em vermelho, certo? Então você vai definir qual é a largura e a altura desse feixe que incide no paciente, no fantôme. Então, por exemplo, vamos alterar aqui para 35 por 43. Bom, uma coisa muito comum é que ele não faz essa atualização, esse desenho automaticamente. Então, você tem que sempre pedir para ele redesenhar. Algumas vezes ele faz automático, outras não. Demora um pouquinho para fazer esse desenho, certo? Então, está mostrando aqui como seria esse paciente adulto recebendo o feixe de radiação nessa área aqui, tá? Digamos que eu quero aqui, sei lá, abdômen com tórax, alguma coisa um pouquinho mais alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui com o cursor e botar um pouquinho mais para cima, tá? Para não pegar a parte de baixo. E veja que eu consigo visualizar, então, quais são os órgãos que estão sendo irradiados. Então, vale, estou pegando aqui bexiga, parte do intestino, não me interessa, eu quero um pouquinho mais alta, acima da pélvica. Então, vou ajustando mais para cima. Também aqui é possível fazer um desenho mais rápido, mais grosseiro, ou então pedir que ele faça um desenho mais aguçado. De novo, pedir para ele atualizar os desenhos, tá? Ele vai tirar aquela mancha ali que ele tinha deixado antes. Vai fazer um desenho um pouquinho mais bonitinho. Então, o raio central foi colocado aqui nessa posição zero, que ele sempre define essa como posição zero, mas eu estou pegando, dá para ver aqui, que eu estou pegando área de bexiga, próstata, gorno, etc, que não me interessa. Eu quero fazer, por exemplo, um abdômen, alguma coisa assim, com tórax, enfim. Então, eu vou dar aqui com o cursor, eu vou subir e automaticamente eu consigo ver melhor a área que eu estou irradiando. De repente, eu quero, sei lá, um pouquinho mais alto, certo? Fica um pouquinho bagunçado aqui, tá? Eu posso, então, pedir para redesenhar, né? Para limpar o desenho e poder ver melhor. O que acontece quando eu faço isso manualmente? É muito comum, né? Dificilmente você vai conseguir alinhar exatamente o raio central. Veja que ele está em uma posição X aqui fora da região. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui e coloco zero. Ou seja, a partir do raio central, que está centrado bem no eixo do paciente, eu não quero nenhuma variação X, né? Nem direita, nem esquerda. Aí eu peço para redesenhar, tá? E aí ele centralizou aqui as duas laterais, tá? A altura, talvez, eu tenha colocado muito alto, quero baixar um pouquinho, né? De repente, eu consigo, inclusive, medir efetivamente. Então, eu quero baixar para 31 a altura. Então, ele vai baixar um pouquinho a área de radiação. E esse aqui é a profundidade. Então, significa que esse campo está um pouquinho mais profundo do que esses 80 centímetros iniciais aqui, tá? Então, eu vou botar zero para desenhar. Então, essa aqui é uma projeção anterior e posterior. Se eu quiser fazer uma pós-tero anterior, fazer a radiografia por trás, por exemplo, 90 graus. Aqui eu tenho que colocar 90 graus, então a radiação vai vir por trás desse fantoma. Bom, mas eu não vejo o fantoma, exatamente o campo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou virar o fantoma, 300, até chegar aos 90 graus lá. Então, agora sim eu estou vendo o fantoma de trás e vou ver a projeção. Outra coisa, por exemplo, eu quero mudar o ângulo. Eu tenho uma técnica, certo? E essa técnica tem um ângulo de 15 graus. Então, eu vou executar esse ângulo de 15 graus. Se eu pedir para desenhar, dificilmente, talvez eu consiga enxergar exatamente esses 15 graus. Porque eu estou vendo de costa, mas eu estou vendo diretamente o paciente e o campo. Então, o que eu posso fazer é girar o fantoma a alguns graus. Deixa eu ver se eu girei para o lado certo. E aí, com isso, eu consigo ver melhor a angulação. Olha, está mostrando aqui, então, que está angulado, certo? Girar mais um pouquinho. Certo? Então, eu consigo ver a posição da fonte, da emissão e o raio central aqui, onde é que está. A altura, aqui o x e o y, que valeria uma profundidade, ok? Depois, feito isso daqui, e aí verificado também aqui no... Vou botar um sharp aqui para eu desenho um pouquinho melhor. Se está mais ou menos pegando a anatomia que eu quero, se está na colimação correta, né? Ele botou o sharp, mas não desenhou. Tenho que refazer o draw aqui, para ele redesenhar. Aí, eu vou passar aqui para a energia máxima. Então, aqui é a parte de Monte Carlo. Qual é a energia máxima do meu feixe? Qual é a energia, o KVP, do meu exame, tá? Do meu protocolo. Então, veja aqui a qualidade, né? Dá um pouquinho mais de qualidade. Então, digamos que eu vou fazer esse exame aqui com 115 kVV. E o número de fotos que vão ser simuladas. Então, veja, ele já avisa que, geralmente, 20 mil fótons é o suficiente. É rápido, tá? 20 mil fótons é rápido. 10, 20 segundos ele calcula, tá? Mas se eu quiser um pouco mais de precisão, por exemplo, só para facilitar, vou botar 200 mil fótons. Vai demorar um pouquinho mais para calcular, mas não tem problema. Bom, um problema muito comum é o seguinte. Eu não sei, até por questões de distância, etc., como que esse meu campo vai radiar na superfície do paciente. Eu sei que lá na mesa, ou no book, eu estou colocando um detector, um filme, um cassete, um chassi. Por exemplo, 35 por 43. Então, na realidade, o K7 é 35 por 43. E não a minha área irradiada. Então, o que eu faço? Eu peço para o computador calcular para mim que, estando a 1,10 m, o meu chassi, o meu cassete, o detector, e esse meu cassete é de 35 por 43 e foi colimado para essa área lá no cassete, garantido essa área lá no cassete, o que que daria 80 centímetros de distância, mais ou menos, o paciente? O que que daria o meu campo de radiação? Então, ele calculou. Nada nem seria 80, seria 85 para esse fantoma. Eu peço, então, para ele usar os dados. Então, ele vai copiar isso aqui para mim e vai acertar exatamente qual é a distância. Eu vou pedir para desenhar de novo, então ele vai acertar, certo? Então, isso é muito comum. Agora, se você medir no seu paciente ou no seu fantoma a área colimada, né? Que é essa área aqui, vermelha. Se você souber exatamente qual é a área e a distância, perfeito, você coloca aqui. Se não, você usa o detector aqui. Inclusive, você tem que colocar a distância, por exemplo, numa mesa comum. Seu detector é 3543, mas a mesa, por exemplo, tem algo como 10 centímetros de distância. Então, eu vou pedir para calcular entre a mesa, o tampo da mesa onde o paciente se encosta, né? E o detector. Então, eu vou pedir para usar esses dados aqui e vejo que já variam os dados. Muito bem. Terminado, então, todos os ajustes aqui, certo? Então, a próxima parte é salvar o formulário, ou seja, salvar todos esses dados para que o programa possa, então, fazer uns cálculos. Vamos botar lá a aula, por exemplo, vai chamar aqui de DF2, que é o padrão dele, tá? Salvei. Volto aqui para o menu principal. Então, venho aqui para simulação, tá? Na simulação, o que eu faço? Eu simplesmente abro o arquivo que eu salvei, por exemplo, aqui a aula, certo? E ele automaticamente faz a simulação, tá? Não precisa apertar em mais nada. Vejam que ele vai dividindo aqui a energia em grupos de 10 KV, né? 70, 80, 90, depois ele faz um grupo de lotes ali, de 10, 20 mil fotos em cada lote, né? E, enfim, está processando ali a radiação X, a emissão de radiação X. 20 mil fotos vezes 10, 200 mil. Então, cada 10 KV tem 200 mil fotos. Feito isso, ele dá o dono aqui, aí volta para o menu principal e vai no computar as doses, né? Calcular as doses. A primeira coisa que a gente vê é isso aqui, ó. Potencial e tal, a gente manda trocar o espectro. Então, eu estou, por exemplo, com o espectro de 110 KV. Um filtro de alumínio, 13, né? Ele vai dizer alumínio. Geralmente, nós temos 2,5 milímetros, né? Que é obrigatório de filtração inerente. Mas, enfim, se você sabe do seu equipamento, né? É interessante que saiba. Ângulo anódico, 8, 9 graus. Pode ter um segundo filtro, né? Por exemplo, de... Filtro de cobre, tá? Se tem 0,1 milímetro de cobre, certo? E aí, então, eu posso sair e guardar esses dados, gerar o espectro com esses dados, ou então manter os dados antigos, né? Como eu alterei, eu vou sair. Feito isso, eu vou, então, abrir aqui Monte Carlo para calcular, cujo nome é EN, né? Energy Files, EN. Então, é o EN, aula EN aqui que eu vou pegar. Bom, aqui vem uma coisa muito importante. Na verdade, todos esses cálculos aqui são feitos para, digamos, uma unidade de dose, né? Por exemplo, 1 miligreio. Mas o meu exame, veja que em nenhum momento eu falei em quanto o MAS que eu estou usando, quanto MA, quanto a anticorrente, ou seja, qual é a minha produção real de número de fotos, ele calculou para 200 mil fótons. Ou um pouco mais, enfim, né? Maneiro como ele calcula. Só que, na verdade, a gente produz um bilhão, um trilhão de fotos, né? Então, o que que se faz? A ideia é que você... Quando você executou essa simulação, na verdade, a ideia é que é uma comparação de dose com uma simulação verdadeira que tem ocorrido. Ou seja, você realmente emitiu essa radiação, pode ser até num paciente, eventualmente, né? Mas num fantoma. E você vai pegar, então, a dose que você mediu naquele momento, que aí sim pode ser um Kerma no ar incidente, ou um produto área dose, que geralmente é o mais comum. Então, eu fui lá e quando eu emiti aquele 110 KV com, sei lá, 10 MAS, o meu equipamento produziu 5 miligray por centímetro quadrado, tá? Posso usar exposição de entrada, que eu tenha medido com equipamento, ou produto, área exposição, né? Todos esses são valores efetivamente que foram medidos. E com isso, ele ajusta esses 200 mil fotos, enfim, 200 milhões de fotos que ele tenha simulado lá, e as doses que ele calculou, ele ajusta para esse novo valor. É só uma questão, uma regra de três, tá certo? Para dar realmente a dose real, ou a dose estimada, né? O mais próximo possível do valor real. É possível usar o MAS, o produto corrente-tempo. A única questão do MAS é o seguinte, o MAS não é medido. Você supõe, você pede para o equipamento, né? E você supõe que ele obedeça e dê efetivamente aquela quantidade de fótons dada pela corrente e o tempo. Só que nós temos dois problemas. Primeiro, que é um pequeno erro, pode chegar até 10%, é aceito, né? No controle de qualidade, até 10% no erro do tempo ou da corrente medida. Mas ainda assim, que o seu equipamento esteja funcionando bem, que você tenha pedido lá 5MAS, por exemplo, né? Se eu trocar aqui, a corrente vai para 5MAS. Vejo que ele avisa também que não é o mais indicado. Tá? Vou botar aqui o dose, área, produto. Tem uma outra questão. Eu produzi essa quantidade de corrente, né? Durante o tempo. Teoricamente, isso aí gerou fótons no anodo, porém, esses fótons saíram do anodo, certo? Passaram pelo vidro da ampola, pelo óleo e pela filtração inerente, que até de uma certa maneira a gente colocou lá dentro, tá? Até aparece aqui. 2,5 mm de alumínio, 0,1 de cobre. Muito bem. Só que esses filtros, o óleo, a ampola, etc., cada equipamento tem uma, digamos assim, uma produtividade, certo? Uma relação entre KV, MA e efetivamente a radiação que sai. Eles mudam o espectro. Então, simplesmente você botar o MAS vai corrigir, claro, a quantidade que ele calculou para a quantidade efetiva, que tem que ser calculada, mas vai ter um erro razoável, porque você não sabe efetivamente qual é a produtividade. Dois equipamentos com o mesmo KV e com o mesmo MAS, mesmo que funcionando e a mesma filtração, eles vão produzir quantidade de radiação diferente. Eles vão, de alguma maneira, atenuar o espectro e produzir espectros diferentes. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de dose. Por isso, o melhor é realmente você medir. Aliás, o programa foi feito para isso, para que você meça ou o Kerman no ar incidente, tudo bem, ou o produto dose área, qualquer uma dessas medidas, seja em unidades de miligre ou milirreinter, e você coloca. Aí sim, o equipamento sabe, a partir desses valores, o quanto efetivamente é emitido. E aí o computador aqui vai calcular o programa e vai te dar as doses estimadas em todas as áreas, todas as anatomias. A medula óssea, cérebro, mamas, colo, coração, fígado, rins, pulmões, etc. Qual é a dose em miligre? A dose média total, certo? Que ele vê. E a dose efetiva, usando os pesos da XP60. A pele tem um valor, e olhos, e testículos, enfim, a gônus tem um valor percentual para ser somado, para dar aqui a dose dos 60. Ou se você usar a nova regra da SRP103, tem uma pequena diferença, pesos ele vai calcular. Outra coisa, ele te mostra aqui o erro possível. Então, o que acontece? Por exemplo, você pode ver que o cérebro aqui tem um erro de 15%. 11%. Pernas aqui também, ossos médios aqui da perna, erro de 11%. Por que isso? Tireóide, 19%. Qual é o problema aqui? É que você irradio a área do abdômen, que está longe do cérebro. Então, você tem uma dose muito pequena, então você tem uma dose muito pequena aqui, que representa, pode representar, se o erro, por exemplo, for esse 0,1 aqui, a casa decimal 1 aqui, que for o erro, então isso aqui pode ser 1, pode ser 2, então vocês veem que o erro é muito grande. Então, locais que estão muito longe, os testículos razoavelmente, tiroides aqui, a perna é longe, dão um erro maior, certo? Se você aumentar o número de fótons, lá em vez de 20 mil, isso aí dá uma melhorada, certo? Isso melhora um pouquinho, você vai ter mais fótons, fótons espalhados e tal, então você melhora um pouquinho a precisão, certo? Outra coisa, quando ele considera que não tem radiação, ele não conseguiu medir, ou enfim, deu abaixo do mínimo lá, ele diz que o erro não avaliado, porque a dose seria 0, 0 dentro da precisão dele. Então, essa é a questão. Quando a dose é 0, não existe erro, o erro seria, sei lá, 100%, e quando a região irradiada, ou o órgão irradiado, está longe de outros órgãos de interesse, ou, dizendo ao contrário, quando o órgão de interesse, como o cérebro, está aqui longe, assim como a tireoide, está longe da área irradiada, você tem menos dose e um erro maior, porque se você contabilizar, tem 10 fotos, você contabilizar um foto a mais, um foto a menos, isso dá um erro de 10%, por exemplo. Então, se você aumentar um pouquinho mais a quantidade de fotos, a gente usou aqui 200 mil fotos para cada nível de energia, que é de 10 em 10 KV, a gente passar isso para 2 milhões, por exemplo, talvez alguns valores aqui, alguns erros diminuam um pouquinho, como um diminuímos, esse erro aqui de dose efetiva, porque você tem mais fotos e tal, aí você não vai ter esse zero aqui, etc. E, por fim, também ele informa aqui a fração média de absorção, ou seja, 63% da energia desse espectro, a princípio, foi absorvido pelo paciente. Aí, terminando, você pode imprimir ou salvar esse arquivo texto aqui, certo? Embora ele vai salvar com um formato diferente, mas é um formato TXT, né? Então, ele vai botar, por exemplo, vamos chamar aqui de aula, né? Já que a gente já tem aula como exemplo, certo? Então, ele salvou e depois eu posso, então, recuperar esses valores, tá? Ou até, se for o caso, imprimir. Como eu não botei nenhum título, não aparece aqui, né? Aqui apareceria um título do meu, da minha simulação, tá? Então, se eu botasse lá exemplo de aula, apareceria aqui exemplo de aula. Ok? Feito isso, terminamos o uso do PCXMC, volta para o menu principal e finaliza, certo? Espero ter ajudado aí a compreensão do uso do programa. E a gente tem também um material, um passo a passo, né? Simplificado e tal, mas para rapidamente, né? olhando passo a passo, poder executar o programa sem ter que, por exemplo, ver esse vídeo de novo. Ok? Obrigado. Até mais.